A resposta acabaste-te a dizer, não sei qual vai ser o fim, mas sim, está a ser negociado. A primeira pergunta que tu disseste é um facto, facto. Tudo o resto eu não vou arranjar desculpas, como te disse, não foi por falta. Sim, quero ter o elenco todo junto, que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo, volto a repetir para vocês, o que faz a diferença no jogo é eficiência, eficácia. E nós hoje nem fomos eficazes, nem fomos felizes, que é diferente. Nem eficazes, nem felizes, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte. A bola bate aqui, bate a clara e sobra para o jogador, é assim que funciona. Fora de jogo, por 12º gol fora de jogo, 12º brasileiro. Portanto, vamos continuar, não vou mudar absolutamente nada, o meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo. Notarmos, sim, uma agressividade diferente, como eu já vos disse, dos nossos adversários quando jogam contra nós. Vi o centroavante deles a meter o pé no rosto do Gomes e eu gostava que o árbitro fosse tão rigoroso como é comigo, porque eu reclamo, hoje não chutei águas, hoje eu não chutei, mas já levei amarelo para chutar águas. Eu só quero que os árbitros sejam tão rigorosos como são comigo, ou vem no jogo. Bola pé no ar, jogo perigoso, é que tem que dar amarelo. Mas não foi por culpa do árbitro, até acho que o árbitro fez uma belíssima atuação. Mas, como te digo, há determinados sinais que me faz pensar, mas esse pensamento vou guardá-lo para mim.